Fala, pessoal. Bem-vindo ao canal de Unifogames. Eu venho aqui falando do seu vídeo com o Xandão. E aí, galera. Xandão na área. Vamos mostrar agora como é que tá aí a bagunça. A bagunça, galera. Já estamos já... Quantos por cento concluído agora? Tenta por cento concluído, galera. Então, estamos finalizando aqui já as coisas na loja. Eu acho que segunda-feira, terça-feira, a gente já vai normalizar tudo aí. Estamos aqui com o inscrito Rafael. Fala aí, galera. Beleza? E o filho dele aí também. Fala aí, beleza. Fala beleza, filho. Fala beleza, cara. Fala beleza. Fala aí, galera. Beleza? Dá um salvo, meu filho. Vamos falar. Sobe, galera. Sobe, galera. Deixa o like. Deixa o like. Então, galera. Agora a gente vai mostrar aqui pra vocês. E vamos falar um pouco de valores também, de algumas peças. Beleza? Então, bora pro vídeo. Galera, começando aqui pela porta, tá? Como eu falei, esse número, galera, não tá válido, tá? Quem tem que tentar ligar, uma mulher vai ligar xingando pra caramba aí. Então, essa aqui é a fachada, tá? Não acabamos ainda, mas estou mostrando pra vocês como é que tá ficando o processo. Galera, tá chovendo um pouquinho, então desculpa o barulho aí. Deixa eu ver se tá fora. Então, ficou assim, ó. Essa imagem, tá vendo? Aqui a gente vai colocar alguns adesivos, tá? Da loja aí, formatação. O serviço que a gente faz, vamos pintar essa fachada aqui, tá? Vamos pintar tudinho. Tá verde por enquanto. Talvez a gente vai manter o verde, só que vai botar uma tinta mais nova. Vai botar a iluminação aqui. Já se não vai dar cinco horas e tá bem escuro. Então, ficou assim, a madeirazinha, ficou bonitinha. A gente vai botar adesivo, vai botar a proteção ali depois, tá? Vamos fazer outras placas, vamos botar um bannerzão aqui, grandão, pra ficar bonito. Então é assim que ficou, galera. Aí tu chega aqui, aí vai ter a porta de correr, que ainda a gente vai botar uma fechadura aqui, né? Uma maçaneta pra correr. Então, a portazinha. Vamos dar uma lavada nela. Mas, ó. Tá ficando... Ficou maneiro, ficou bom, ó. Aí, ó. Ficou bonito, ficou bem... Bem agradável. Vamos colocar o ar-condicionado aqui, talvez. Vou fazer um esquema. Vou ter que fazer a gambiarra aqui, galera. Pra poder fazer, porque não tem espaço pra botar o ar-condicionado, infelizmente. É... Vamos ter que fazer, talvez, algo movível, tá ligado? Que chega pra lá ou pra cá. O split tá caro pra caraca e não tem dinheiro pra gastar agora, não. Mas isso aqui ficou a fachada da loja. Não completamos ainda, galera. E quem tiver sugestão, é bem-vindo. Aí, aqui, a portazinha, como eu falei pra vocês, é de correr. Tá? Você corre aqui, ó. Ela vai até aqui. Aí abre, o cliente entra. Entrando aqui, ele vai se deparar com esse ambiente aqui. Tem um lixozinho. Só que a gente vai botar pro canto, talvez. Tem um puffzinho que é pra ele sentar. Tá até um pouquinho sujo. Aqui, a gente vai botar alguma coisa, alguma tomada. Não acabamos ainda. Vamos ainda dar lixada mais nessa parede pra tirar essas andulações. É... Ficou bem bonito, ficou agradável. Aí, a pessoa senta aqui, quiser esperar pra fazer algum tipo de serviço. Ou os inscritos, né? Aí, aqui, ao outro lado, tem o corredor, que ainda a gente vai botar a madeira aqui, toda branca. Vai botar uma porta ali de abrir e fechar. Então, por enquanto não, mas pra você ter ideia, essa é a visão. Aqui, ó. Chegando aqui, vai ter o computador pra acesso, que não tá ligado? Tá ligado. Então, a pessoa vai chegar, vai, pum, clicar aqui. Facebook. Orkut, tá ligado? Nem existe mais Orkut, né? Então, esse aqui é o ambiente, pessoal. Talvez a gente coloque um puffzinho aqui também, só que vai ficar bem na meia da entrada. Aqui é a vitrine, que a gente vai botar algumas iluminações, algo do tipo. Só que até agora a gente vai ver o que eu vou fazer. Tá? Vamos botar uns adesivos. Vamos lixar isso aqui, galera. Botar ele todo branco. Aqui vai ser o painel canaletado, né? Ah, aprendi a falar o nome, viu? Aqui tem umas placas, já que a gente tá pondo aí. Aqui, ó. Aquele... Qual o nome desse negócio aqui? Do MDF, que a gente colocou pra poder fazer a divisória. Só que vai ter mais um painel assim. Vai ter mais um MDF aqui, galera. Fechando tudo certinho, bonitinho. Mas, ó, ficou assim, tá vendo? Ficou bem, bem legal, ó. Ficou aqui o painel pra gente pôr as mercadorias. Tudo pintadinho. Ah, lâmpada, moleque. Eu fiz uma gambiarra, galera. Melhorei a lâmpada, ó. Consegui prender a afiação aí, ó. Comprei aquelas canaletinhas, coloquei direitinho, pan. Ficou bonitinho. Esse aqui é o balcão, como eu falei pra vocês. Esse balcão aqui, galera, quem lembra dele? É um balcão comprido. Aí, o que a gente fez? A gente conseguiu desmontar ele, serrar. Aí, deu pra fazer um balcãozinho L. Aí, depois, vai ter uma portinhola aqui pra gente passar. Vai fazer assim, ó. Esses armários aqui, ó. Esses armários aqui eram aqueles armários que ficavam... Esse grandão aqui, ó, que tá atrás do grandão. Ele ficava aqui fazendo a divisória. A gente colocou pra cá. Vamos ver o que a gente vai fazer com ele. E esse aqui, ele ficava no que canto, assim? Ficava aqui, né? Ficava lá, né? Ficava embaixo. A gente colocou um em cima do outro pra poder tampar ali a visão e guardar algumas coisas. Arrumamos bastante coisa, pessoal. Aí, os cabos estão aí. Algumas placas estão aqui, tá? Arrumamos bastante coisa. Ali em cima tá o pensador da ação. Algumas coisas importantes. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, galera. Olha quanta. Cadê aquelas placas todas? Jogamos tudo fora. Algumas demos pro tiozinho, aliás, e vendemos algumas, tá? Basicamente isso. Então, ali tá. Vamos ver o que a gente vai botar. Aqui tá os notebooks ainda que eu tenho que separar. Nossa sucata. Aqui tem outras também. Mas tá assim. Esse espaço aqui, pessoal. A gente vai ver o que a gente vai fazer com esse ambiente aqui. Aqui, talvez, a gente bota um monitor aqui, né? Pra gente fazer uns testes aqui na frente do cliente. Pra eliminar. Tamo vendo o que vai fazer. Mas tá ficando maneiro. Ficou um espaço até bacana pra ele se locomover. Aqui é a área que a gente circula, né? Essa aqui é a visão que a gente tem. A gente fica aqui, ó. Falando com o cliente, atendendo. Então, vai ser esse espaço aqui priorizado pra isso. Chegando aqui, ó. A gente consegue... Daqui a gente consegue ver a rua. Aí, dali, ele chegou, ó. Tranquilão. Pão. Tá? Então, esse espaço aqui é a área da venda. Aqui é o nosso computador da loja, normal. Ali, que tá a impressora aqui embaixo. Tá meio desorganizada ainda, pessoal. Mas ela tá a impressora. Essa máquina não vai ficar aqui, que a gente vai botar um balcãozinho. Mas, por enquanto, vai ficar aí. Tá bem bagunçada ainda, galera. Tem máquina aí, ó. Tem um monte de coisa aí, ó. Que a gente ainda não organizou. Vamos organizar aos poucos. Então, essa aqui é a área da venda, galera. A área da venda aqui, ó. A gente vai ter o primeiro contato com o público aí, com o cliente. Aqui tá alguns notebooks que a gente manteve ainda de cliente que tá vindo buscar. Ali a gente já tá organizando. Já tá bem organizadinho. Só limpar mais. Como eu falei pra vocês, esse balcão vai ficar branquinho, galera. Marca aí como é que ele tá. Tá todo preto, todo sujo. Depois, quando a gente dá a lixada nele e pintar, vai ficar bonitão. Então, essa aqui é o MDF, que faz a divisória. Aqui a área do cliente. E aqui o nosso estúdio também e laboratório. Galera, olha como é que ficou. Aliás, a gente colocou aqui, mas talvez não vai ficar assim, né? Ficou muito na cara, não sei, galera. O que que acontece? A gravação não vai pegar aqui, ó. Então, a gente só quer que pegue um pouco no efeito. Não quer que pegue a luz direta. Só quer que pegue algumas coreszinhas. Que se... Hã? Talvez. Mas, ó. Colocamos uns LEDs só pra ver como é que vai ficar. Mas ficou assim a visão, tá vendo? Deixa eu melhorar. Ficou assim, ó. Tá vendo? Aí em cima aqui a gente colocou umas prateleiras. Prateleiras pra gente poder organizar as coisas. Então, ali tem um monte de caixa que a gente vai separar. Vamos fazer o nosso cenário, tá? Vamos comprar o cenário. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos pintar essa parede aqui. O pessoal tem que falar qual cor. Pessoal, bota aí nos comentários, né? Qual cor que vocês querem que a gente coloque de destaque nessa parede aqui do cenário? Comenta aí, beleza? Qual que estiver mais votada, né? Vermelho, verde. Tem que ser vermelho, verde ou... Qual é o outro? Vermelho, verde ou preto. Preto tá achando... Vermelho, verde. Que verdade. Ou vermelho ou verde as cores. Cores do canal é verde, não. Tá vendo? Não, mas... Não, mas não precisa ser... Vou montar uma cor bem chamativa. Ou deixa branco, né? Ou deixa branco, né? Legal, né? Mas comenta aí. O que você quer que a gente faça com essa parede ali? Aí, essa parede aqui, galera. A gente conseguiu dar uma lixada nela, mas mesmo assim ainda ficou com algumas imperfeições. Talvez vai ficar assim mesmo, né? Essa parede aqui, infelizmente, galera. Mas ficou retinho, moleque. Aí, ó. Tá melhor do que antes. Eu não sou gesseiro. Talvez eu vou dar uma lixada e jogar uma massazinha aí. Ali, como eu falei pra vocês, prendemos esse painelzinho aqui, ó. Prateleira. Pra poder colocar algumas caixas. Tem caixas ali que a gente ainda vai organizar. Aqui, galera, vai ficar alguns computadores de alguns clientes, tá? Que tá há muito tempo aqui, encalhado. Então, a gente vai deixar ali em cima pra não poder pegar mais espaço. Coloquei uma cantoneirazinha ali só pra dar um reforço, que tava envergando, mas tá bem fixo. Colocamos aqui, ó. Dois refletores aqui, ó. Virando pra cá, tá vendo? Então, vai ficar bem... Olha como é que fica aqui. Bem iluminado, tá vendo? Vamos colocar mais prateleiras aqui. Mais prateleiras. O cenário vai ficar aqui nessa parte aqui. A gente vai botar um... Qual o nome? Um balcão, né? Como é que é o nome? Uma mesa. Vamos fazer uma mesa aqui, tá? A mesa, justamente, pra gente poder gravar, gravar o boxe, botar a câmera aqui de pé, pra pegar a nós aqui melhor. Vai ficar bem bacana, tá? Aqui, nesse lado aqui, galera, ó. Tá vazio. Ah, é o chão, olha o chão. Pintamos o chão, só que vamos passar outra de mão, mas já deu uma clareada aí, deu uma... É, o chão é preto, clareado não. Deu uma limpada. Mas aí, tá ficando bem limpinho, ó. Tá vendo? Ficou bom. Ficou bom. Pra ficar... Brilhosinho. Quem tiver dica de como é que fazer o... Cara, eu não quero que o chão fique russo, galera. Que o chão já fica todo russo, marca de pé. Aí, quem manja essas paradas aí, fala o que a gente pode destacar aqui, pra evitar que fique russo. Beleza? Aqui, nessa área aqui, eu vou fazer uma bancadazinha. Eu vou botar outra mesazinha em L aqui. Aí, vai ficar a máquina de rebalhar, de rebalhar a estação de trabalho, o ferro de sol, esse tipo de coisa pra gente poder fazer. Tá? Então, basicamente, ficou assim, galera. Ficou... Ah, é. Ali não precisa mostrar o banheiro. O banheiro tá feio pra cá. Não vou mostrar o banheiro, não. Mas, ó. Aí, ficou esse corredorzinho aqui. Que eu vou botar uma mesinha ali pra café, esse tipo de coisa. Aqui, essa área aqui, a gente não pintou ali. Vamos ver. Aqui tá a bagunça. Estamos vendo o que a gente vai fazer. A pia também. Vamos dar uma melhorada aí. Porque, galera, é muita coisa. Hoje a gente só mexeu em iluminação. Tá vendo? Aqui, eu fiz tudo bonitinho agora. Certinho. Hoje a gente só mexeu em iluminação. Limpamos, tiramos poeira. Que tinha bastante poeira aqui. Tá? Mas a gente vai ver o que vai fazer aqui. A luz é apagada, ó. Ih, moleque. Tu tá azul, moleque. Tu tá um avatar. Avatar, moleque. Aí, a pessoa chega aqui, pan, quiser ficar no escuro, filho. Aí, ó. Chega ali e vai ficando verde. Tá ligado? Aí vai esverdeando. Mas, aí, ó. Ficou maneiro, hein, galera. Ficou maneiro, ó. Tá vendo? Daí é que a luz é apagada. Né? Pessoal, ficou assim, ó. Olhando aqui, visando. Cara, ficou maneiro, cara. Ficou maneiro, ó. Então, a gente vai botar o balcãozinho ali, pan, ficar bonitinho. Tá ligado? E é isso, galera. Essas aqui é as mudanças que a gente teve aí. Não tá concluído. Tá 80% finalizado aí. Faltando bastante coisa. Lembrando que eu e o Xanon que fez, né? Lembrando que foi eu e o Xanon que fez isso aí. A gente organizou. O Rafael também ajudou nós aí, né, Rafael? Ah, tá. Você tá falando de mim, pô? Pô, viram pra cá direto pra ajudar. Né? Então, a gente fez aí com muito esforço. Cara, economizamos bastante. Metendo a mão. Se contratasse uma pessoa tudo pra fazer, ia gastar muito. Não ficou muito bom, mas deu uma melhorada, né? Como eu falei pra vocês, a gente vai começar a atender vocês, o pessoal do canal. A gente vai estimular o endereço pra quem quiser conhecer nós aqui, visitar, fazer o serviço, que é no Rio de Janeiro, pessoal. Mas, se você for escrito, for visitar nós, tem que trazer um pó de café pra mim e um energético puxandão. Tá ligado? Senão não entra. Tá? Então a gente vai começar a atender vocês aí melhor. Então estamos fazendo um lugar, uma recepção melhor. E, galera, no total, gastando R$ 800 e pouco reais. R$ 800 e alguns quebrados em tudo isso aqui. Sendo que falta o ar-condicionado, falta o balcão ainda. E a gente, conforme vamos fazendo, vamos atualizando. Eu gosto de prateleiras ainda que a gente vai... Eu gosto de prateleiras. Vai gastar um pouquinho mais. Né? Isso aí. Pra ter ideia, R$ 900 era o preço só da porta de vidro, tá? Que a gente conseguiu economizar, né? A gente conseguiu economizar nessa porta aqui. Então, pra ter ideia, se fosse o caso, R$ 2 mil daria pra fazer duas vezes esse que a gente fez. Então a gente economizou bastante, tá? E tá ficando bom, galera. Ficou bem iluminado o lugar, ficou tranquilo aqui. Vai botar mais iluminação, né? Vai botar mais iluminação, isso aí. Ficando aqui no dia a dia pra ver o que que tem necessidade de colocar, Alexandre. Melhor uma bancada ali, melhor, entendeu? Então é isso. Galera, tá ficando bacana na loja, tá bem bonita. Falta bastante coisa ainda. Espero que semana que vem a gente já vá normalizar com os vídeos, tá? A gente tá fazendo muito vídeo porque a gente tem que sair. A gente tá fazendo aqui, tá? Ficou pra mercadoria, a gente gastou muito, muito não, gastou dinheiro que a nossa reserva que a gente tinha pra poder fazer isso aqui. Então tá meio duro pra dar uma melhorada. Mas tá aí, galera. Então falta o ar-condicionado, falta o balcão, falta as prateleiras, falta pintar esse balcão aqui. Falta montar o cenário. Falta montar o cenário. Então preciso da ajuda de vocês. Qual o que vocês querem que a gente coloque aqui ou deixar branco mesmo. Comenta aí, beleza? Faltam uns acabamentosinho aí. Conforme a gente vai fazendo aqui, a gente vai mostrando pra vocês. Galera, é isso. Xandor deu a saída ali rapidinho, tá? Mas é isso aí, galera. Gastamos um pouco, mas ficou maneiro a loja. Ficou bom. Olha o panorama aí. Caraca, ficou maneiro. Galera, que aqui a gente sofre muito com um espaço, né, Rafael? É verdade. Mas, ó, ficou bem bacana, bem interessante. Espero que vocês gostaram. Se tiver alguma sugestão, vocês botem nos comentários aí. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu dar um salto aqui. Se tiver alguma sugestão, galera, bota nos comentários. Mas essa ficou a visão, ó, da loja. Coloca no comentário o que você quer que a gente melhore. o que você quer que piore. Aí, ó, aqui ficou esse armário. A gente vai dar uma limpada nele. Não sei se a gente vai ficar. Sei que a gente ainda vai fechar aqui essa parte toda aqui. Talvez não ainda esse ano. Talvez outro ano que vem, né, por causa do dinheiro. Mas vai fechar, beleza? Tudo é isso. Foi mais um vídeo no canal do Nefogames. Se você for novo no canal, se inscreva. Estou no botão de like. Nos siga no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, ó,